Antes, para enviar uma mensagem a uma pessoa do outro lado da Terra, era necessário ir nos correios. Para assistir um filme, era necessário ir numa locadora. Para pedir comida, só com o telefone. Não sabe ir a algum local? Tem que ir perguntando. E o que a internet fez com acesso à informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. O Bitcoin não é apenas uma evolução, ele é também uma revolução. E nasceu como uma alternativa à grande crise financeira de 2008. A verdade é que, ao longo do tempo, o nosso dinheiro foi se distanciando cada vez mais das funções que ele deveria ter. Hoje, o nosso dinheiro perde cada vez mais valor e nós ficamos mais pobres. Neste FinBook, pela primeira vez em minha vida, eu vou falar sobre o meu livro Bitcoin, a moeda na era digital, publicado em março de 2014. E te ensinarei como funciona o Bitcoin, como ele pode ser uma alternativa numa carteira de investimentos e os cuidados que você deve ter, os benefícios e desafios que o Bitcoin traz e, principalmente, irei atualizar a minha opinião e as informações sobre tudo o que escrevi, então, dando uma clareza maior para você sobre tudo o que mudou nesses mais de sete anos desde que o livro foi publicado. Meu nome é Fernando Urris e esse é o FinBook Bitcoin, a moeda na era digital. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?